Bom, estou aqui para dizer que esse jogo está por terminar. E Brasil, é muito importante esse jogo. Esse jogo vai definir o futuro do nosso Brasil. Que pode ser definido no primeiro tempo de um jogo. Não precisa segundo tempo. Nós podemos entender que não temos que dar chance ao adversário nenhuma. Então, o Brasil hoje é o Brasil das pessoas que querem o melhor para o Brasil quanto um sociopata. Eu pensei que era um psicopata, mas depois analisando direitinho eu vi que é um sociopata. Então, o Brasil hoje com tudo nas mãos para tirar esse sociopata do poder. E nós temos um Brasil melhor para frente. Melhor para frente com o Lula. Lula na presidência. O Alckmin como vice. Aí nós vamos ter um Brasil bem melhor. Lula e o Alckmin com certeza vai ser o melhor para o Brasil. Então, Brasil quanto um sociopata. Somos Brasil. Somos Lula. Somos o Alckmin.